Fala palmeirense, beleza? Teremos transmissão na TV aberta, mas não é para todos os estados. Fortaleza e Palmeiras às 21h30. Vou passar aqui quais os estados aí que a TV aberta estará transmitindo. Caso o vídeo seja útil, só deixa aquele like também se quiser colocar aí abaixo o seu palpite. O importante é que o Palmeiras consiga sair aí com os três pontos, né? Então vamos lá. O jogo está marcado aí para as 21h30 nos seguintes estados aí que a Rede Globo vai estar transmitindo. São Paulo, Ceará, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Tocantins, Piauí e Paraná. O restante dos outros estados aí tem o jogo do Internacional e, deixa eu ver, Atlético Mineiro e também Bahia e Vasco. Aí também na TV fechada o Premier, Premier 2, estará transmitindo aí o jogo do Palmeiras, tá? TV fechada e na TV aberta para esses estados que eu acabei de passar aqui. Então é isso. Valeu, aquele abraço.